E olha, a polícia prendeu em Prudente um homem de 23 anos que foi reconhecido como um dos três bandidos que assaltaram a casa na última sexta-feira. O suspeito é um detento que estava em saídia temporária. Esse roubo, para quem não se lembra, pessoal, foi no condomínio de luxo, ali no Jardim Morumbi. Três bandidos renderam e amarraram um homem de 41 anos e o pai dele de 81 anos. Os assaltantes fugiram levando cerca de R$ 35 mil, celulares, relógios e também peças de ouro. A investigação segue, a ideia agora então é localizar e recuperar esses produtos que foram levados à lei de identificar e prender os demais autores do crime.